Bem, muito bom dia galera, olha só, nós vamos mostrar para vocês agora algo raríssimo, raríssimo, uma tartaruga albina que apareceu hoje em Garopava, isso mesmo, uma tartaruga albina, infelizmente, pelo jeito, ela tinha recém-moído com um anzol na boca, infelizmente, é uma tartaruga raríssima, eu na realidade nunca soube de uma tartaruga albina, e eu vou mostrar para vocês agora, ela estava praticamente intacta, ela devia ter morrido há poucas horas, provavelmente, mas esse fato aconteceu hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 aqui em Garopava, vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!